Olá pessoal, eu me chamo Nádia, sou professora do EJA, módulo 1, e o meu sinal é esse. E temos Ingrid para fazer aí a nossa tradução em livros. Seja bem-vinda, Ingrid. Gente, nós vamos ver comparação de áreas, né? Então, com certeza, vocês já conhecem essas figuras que eu vou mostrar, tá certo? E nós vamos comparar essas áreas que elas têm, tá? Vamos ver? São figuras geométricas, conhecidas de vocês. Essa aula vai estar no YouTube, assim que terminar, né? E eu trouxe essa frase aí, né? Porque, afinal de contas, a gente está no meio das crianças, né? E todo mundo tem uma criança aí dentro, não é isso? A gente sempre tem uma criança dentro da gente, né? A gente gosta de algumas brincadeiras, né? De algumas falas, e a gente sempre está lembrando da nossa infância. É muito bom, é muito bom recordar. Então, vê, eu botei essa frase aí. Criar uma criança é fácil. Basta satisfazer-lhes as vontades. Educar é trabalhoso. Já pensaram nisso? Então, para você criar, é simples. Basta satisfazer as vontades dela, que você cria tranquilo. Agora, e educar? Fica onde? Essa é que dá trabalho. E não é só a escola que tem que educar, tá? Você aí em casa tem que educar junto com a escola, tá certo? Para que seu filho tenha, de fato, uma boa educação. A educação começa em casa, não esqueçam disso, tá? E passem esse conhecimento para outras pessoas que vocês conhecem, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Comparação de áreas, né? Então, eu coloquei aí algumas figuras que são conhecidas de vocês, né? E que nós vamos trabalhar com elas, certo? Então, vamos ver. Olha só. Eu trouxe uma porta, né? Olha. A porta da sala de aula, porque isso é uma figura conhecida de vocês. Então, essa porta, ela tem uma largura, né? De 80 centímetros e uma altura de 2 metros e 10. Em geral, pessoal, as portas têm essa medida. É como se fosse uma medida padrão, tá? Então, você, com certeza, já conhece essa porta, porque ela é uma medida padrão para todas as casas, para todas as salas, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver como calcular isso aí. Então, quando eu tenho a largura e a altura, eu faço um vezes o outro. E aí, eu vou encontrar que essa medida dela, né? É 16.800 centímetros quadrados, né? E aí, vocês têm que a área dessa figura, ela é multiplicar largura pela altura, certo? Então, simples assim. Um vezes o outro. E está resolvida a questão. E aí, nós temos como calcular a área. Vamos calcular a área, certo? A área de que? Vamos calcular essa área aí do que ele está precisando comprar de cerâmica. Porque ele tem... Quantos metros quadrados ele vai precisar, né? De cerâmica. Ele tem que cada pedra mede um metro quadrado. Olha só. Então, quanto será que ele vai precisar? Então, quantas colunas de cerâmica são necessárias para preencher essa área? Então, eu tenho ali uma coluna já colocada, né? E quantas colunas mais eu vou precisar, tá certo? E um metro quadrado é o quê? É um metro vezes um metro, que vai dar um metro quadrado. Então, eu tenho... Cinco colunas de cerâmica, né? Então, quantas colunas de cerâmica são necessárias? Cinco colunas de cerâmica, certo? Então, eu vou ter aí quantas linhas de cerâmica serão necessárias, né? Então, vocês percebem que eu já deixei uma linha aí pronta. E aí, nós precisamos de mais cinco linhas, certo? Para compor exatamente essa área. E nós vamos ver que ele precisa de cinco linhas de cerâmica, né? E vamos ver também que o total disso, ou seja, a área que vai ser colocada, são... Que ele precisa, né? Ou seja, que ele precisa adquirir, comprar, é 25 metros quadrados. Ou seja, cinco vezes cinco. Eu estou multiplicando a quantidade de coluna pela quantidade de linhas. E aí, eu tenho o que é necessário para completar esse piso. Percebe? Então, 25 metros quadrados é o que eu preciso. É o que é necessário, tá certo? Ou seja, o Arnaldo, né? É o que ele precisa. Então, qual a área do polígono vermelho? Aí, vocês estão percebendo que nessa malha quadriculada, eu tenho três figuras. São três retângulos, né? Porque nós sabemos que essas figuras compõem um retângulo. São quadriláteros? Sim, são quadriláteros. Porque elas têm quatro lados, não é isso? Então, eu tenho uma figura vermelha, tenho uma figura verde e tenho uma figura azul. E ele está me perguntando qual a área do polígono vermelho. E vocês vão perceber que cada partezinha vermelha tem um centímetro quadrado, né? Ou seja, porque é um centímetro por um centímetro. E aí, vai dar um centímetro quadrado. Cada parte desse polígono vermelho. Mas ele quer saber a área. E o que eu vou fazer para saber a área? Quantas partes eu tenho, né? É o que eu vou ver agora. Então, eu tenho seis partes. Perceberam? Se eu tenho seis partes, eu tenho seis centímetros quadrados. A cabeça da Ingrid ficou bem em cima dos seis. Mas, seis centímetros quadrados. Certo? Então, era só você multiplicar seis vezes um, né? Ou então, somar um mais um mais um mais um. E aí, você também vai ter os seis centímetros quadrados. Tá certo? Então, vamos ver qual é a outra figura agora. Eu tenho qual a figura, qual a área do polígono verde. Percebam que eles têm o mesmo tamanho, né? Só que eles estão nos sentidos diferentes. Então, ali eu também tenho que cada quadradinho é um centímetro quadrado, né? Então, qual a área do polígono verde? É aquele do meio lá. Então, bem maior, né? Vamos ver qual é o total. Então, eu tenho 12 centímetros quadrados. Perceberam? Então, ele é o dobro, concordam? Ele é o dobro do polígono vermelho, onde eu tinha seis. E esse eu tenho 12 centímetros quadrados. Então, vamos ver qual é o azul. O polígono azul. Ele tem também a mesma medida, cada quadradinho desse, né? Porque estamos numa malha quadriculada. E a gente sabe que todos os pedacinhos aí são iguais. Tem a mesma medida. Ou seja, um centímetro quadrado. Tá? Então, vamos ver o azul. Qual é a medida que ele tem. Então, qual a área do polígono azul? Ou seja, ele tem seis quadradinhos, né? Ou seja, seis partes, onde cada parte dessa é um centímetro quadrado. Perceberam? E vocês vão perceber que tanto o polígono vermelho, como o polígono azul, tem a mesma medida. Perceberam isso? Então, eles são semelhantes. Eles só estão em posições contrárias. Percebem? Mas, eles têm a mesma quantidade de partes, né? Ou seja, a mesma área. Então, ele tem seis centímetros quadrados. Certo? E vamos ver a questão seguinte. Quais são os polígonos que estão representados na malha quadriculada? Lembram que lá no início eu falei pra vocês? Esses polígonos, eles são considerados retângulos, né? Mas eles são quadriláteros. Não esqueçam disso. Quadriláteros quer dizer toda figura que tem quatro lados. Então, eles têm quatro lados. Então, eles são quadriláteros e eles são retângulos. Porque o retângulo, ele tem dois lados com uma medida e dois lados com outra medida. Aí você percebe que é um retângulo. Se nós estivéssemos falando de quadrado, eu até coloquei lá no início, uma figura quadrada, é os quatro lados iguais. Ele é um quadrilátero, mas ele é diferente do retângulo, porque ele tem as quatro medidas iguais. Certo? Então, nós temos aí que são retângulos, né? E o que os retângulos azul e vermelho têm em comum? Então, já comentamos isso também. O que eles têm em comum? O azul e o vermelho. Vocês perceberam? Eles têm a mesma área, só que estão em posições diferentes. Mas a área é a mesma. Certo? Então, vamos ver se essa é a resposta. Eles têm a mesma área. Ou seja, eles têm a área de seis centímetros quadrados. Então, o vermelho tem seis centímetros, né? Porque ele tem seis partes, onde cada parte é um centímetro quadrado. E o azul também tem seis partes, onde cada parte tem um centímetro quadrado. Ou seja, os dois têm a mesma área e eles têm como área seis centímetros quadrados. Certo? Então, tenho certeza que isso aí ficou bem claro para vocês. E aí, vamos ver o seguinte. Olha só. O que podemos dizer do retângulo verde em relação aos outros da malha quadriculada? O que a gente pode dizer? Esse retângulo verde, vocês percebem que ele é maior, né? E que ele tem exatamente o dobro da medida do vermelho e do azul. Perceberam isso? Então, é como se eu juntasse o azul e o vermelho e formasse o verde. Perceberam? Eles têm, cada um, seis centímetros quadrados. E o verde tem doze centímetros quadrados. Ou seja, ele é o dobro do vermelho e ele é o dobro do azul. Ou seja, se juntarmos o azul e o vermelho, temos o verde. Perceberam isso? Eu acho que ficou bem claro, né? Então, o retângulo verde tem o dobro da área do retângulo vermelho e do retângulo azul. Certo? E aí, nós vamos ver agora essas figuras aí. Olha, observe as figuras planas, né? O quadrado e o triângulo. Perceberam? Então, agora vamos ver quantos triângulos, olha, quantas unidades do triângulo são necessárias para cobrir toda a área do quadrado. E aí? Vocês já perceberam quantos triângulos cabem ali dentro? Tenho certeza que já. Só em a gente olhar a figura, a gente percebe que o quadrado, ele é formado praticamente por dois triângulos. Não é isso? Então, se eu coloco dois triângulos, um encontrando o outro, eu tenho exatamente a área do quadrado. Vamos ver isso? Olha só. Então, duas unidades do triângulo é que forma o quadrado. Perceberam? E agora, essa figura, como é que a gente faz para saber quantos quadrados desse é formado essa figura? Então, bora ver isso? Olha só. Eu tenho que essa figura cinza, ela vai ser coberta com os quadrados azuis. Certo? Quantos quadrados azuis a gente precisa? Vamos ver? Então, preciso de três unidades do quadrado azul. Ok? Então, simples. Comparar áreas. Bem simples, né? Então, recordando, nós vimos a porta, né? Não esqueçam que a medida da porta, para você saber a área da porta, você só precisa multiplicar a largura pela altura, né? E aí você também pode fazer isso na sua sala, a largura pela altura, você calcula, tá? Então, você compara essa área tranquilamente. Os retângulos, né? As figuras do triângulo, tá? Gente, foi um prazer estar com vocês. E eu espero contar com vocês na próxima aula, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, gente.